O comentário vem hoje, lá da viagem que fizemos ao Haiti, com vários jovens. Uma das coisas que mais me tocou no Haiti, um país que já era o mais pobre das Américas, antes do terremoto, e depois do terremoto, literalmente voltou para a Idade Média. Um país que não tem luz elétrica, não tem coleta de lixo. Um país, assim, com condições tão precárias, onde a grande maioria das pessoas come uma, duas vezes só por dia. Mas uma coisa me chamou muita atenção, nem um lugar do Brasil eu vi um mar tão maravilhoso quanto eu vi ali. A natureza do Haiti, as montanhas, as praias são impressionantes, e eu posso falar, porque eu já estive em todos os estados do Brasil, já vi as praias mais bonitas dessa nação brasileira, e eu fiquei ali vendo o contraste entre a tragédia e a miséria, e lugares tão fantásticos, tão lindos, ali do lado, e você, sabe o que era mais interessante? Você não via nas praias, muitas vezes, os haitianos, não tinha haitiano. Quem foi à praia uma ou duas vezes foram os próprios brasileiros, de tão impressionados que ficaram com a água tão quentinha, o mar tão transparente, a areia tão linda, as montanhas atrás, um cenário de filme. E eu fiquei pensando, meu Deus, por que eles não estão aqui? Sabe por que eles não estão? Porque eles estão na luta por conseguir pelo menos um prato de comida por dia. E se você está nessa luta, que prazer você tem de ir para uma praia para nadar. Mesma coisa acontece muitas vezes comigo e com você. Cristo nos salva, nos abençoa, transforma a nossa vida, temos a beleza do reino de Deus todo para usufruir, mas não usufruímos, adivinha por quê? Porque a gente está tentando, cada dia, correr atrás da vitória daquele dia, e correr atrás do dinheiro, e correr atrás daquela bênção, e a gente não consegue parar para ver que ao nosso redor tem todo um paraíso. Eu virei para um dos haitianos e falei assim, você sabia que o seu país é um dos cenários mais lindos que eu já vi? Ele falou, aqui? Não acho. Então ele não conseguia ver. Por quê? Porque a realidade que ele está nela é tão massacrante, que ele não consegue levantar a cabeça para olhar, quem sabe você está me assistindo, você é uma pessoa que tem Deus, tem Jesus, tem as promessas da palavra de Deus, mora no reino do filho do seu amor, como diz a Bíblia Sagrada lá no livro de Efésios, mas você não consegue se ver num paraíso, porque a sua realidade está tão sufocante, a realidade do dia a dia, que você não consegue ver essa praia, essa onda, esse mar, essa montanha, esse vento, essa areia, que você e eu tenhamos os olhos abertos para a gente entender que a gente tem luta sim, mas que Deus colocou a gente num lugar lindo e que a gente pode curtir, e que a gente pode usufruir, e que a gente pode viver um pouco mais, ser menos estressado, aproveitar mais a vida, sorrir mais e não ficar tão nervoso com tudo e aproveitar um pouco mais apesar das lutas que certamente cada um de nós vivemos.